Música Amigo, esta canção eu fiz pra você, onde você estiver De tanto poder, pela estrada da vida O grande cansado então dominou E mesmo com sua missão já cumprida As lições da vida o mestre ensinou Cantando canções de fé e amor No riso da dor, seguiu sempre em frente Batia no peito, coração magoado Fazia da dor, um aprendizado E canções de amor, cantava pra gente Hoje vou nesta mesma estrada Seguindo os rastros que ele deixou E cantando também sigo em frente Regando as sementes que ele plantou Obrigado meu mestre, irmão e amigo Obrigado Zum, por tudo que fez por nós Obrigado meu mestre, irmão e amigo Agora eu sigo as suas pegadas Cumprindo a promessa que um dia lhe fiz Como eterno aprendiz Sigo a mesma estrada E mesmo que eu não seja um campeão A minha missão também vou cumprir Por isso é que estou de novo na estrada Embora levando da vida pancadas Mas nada no mundo me fará desistir Vou de novo na mesma estrada Até o cansaço também me calar E terei minha missão cumprida Só quando o final desta vida chegar O ponto final que chegou Nosso amor, um dia voltei Como ave procura seu ninho Eu te procurei Voltei pela mesma estrada Em que juntos passamos Só Deus sabe a dor e a saudade Que sozinho passei E na mente a reprise de tudo Que houve entre nós Alucinações me trazia a sua voz E as lembranças de tudo Que a gente viveu Te busquei nas estrelas Dos sonhos, dos risos, dos risos, da dor E achando que estava perdida de amor No final de tudo No final de tudo, o perdido era eu Era eu, o protagonista que estava na tela Da história triste de uma novela Que ao terminar deixou a cicatriz Se eu tivesse a certeza Se eu tivesse a certeza Que o fim me traria esta dor Guardaria comigo o fruto deste amor Talvez deste jeito eu seria feliz Não condeno nem mesmo o destino Por vivermos assim Mesmo longe este grande amor Está junto de mim As lembranças das horas felizes Foi o que guardei As fofocas, mentiras, calúnias Ao vento joguei Te guardei Nas páginas brancas No livro da história Pois nosso segredo Escreve na memória Detalhes que a mente Não esquece jamais Se algum dia Já te fiz chorar Também já chorei Se erro ao deixar-me Eu também errei No final de tudo Erramos igual Era eu O protagonista Que estava na tela Na história triste De uma novela Que ao terminar Deixou a cicatriz Se eu tivesse a certeza Que o fim me traria esta dor Guardaria comigo O fruto deste amor Talvez deste jeito Eu seria feliz Talvez deste jeito Eu seria feliz Cidade que não dorme Cidade que não dorme São Paulo é esperança Pulmão do meu Brasil Coração de criança Cortinas que não fecham Roteiro que deu certo Roteiro que deu certo São Paulo acolhe o mundo Com seus braços Com seus braços abertos Nossa cidade é feita Uma selva de pedra Uma selva de pedra Que abriu a porta do sol E de São Paulo E de São Paulo E de São Paulo nunca mais Quero sair E de São Paulo nunca mais quero sair Nessa metrópole a gente se encontra Capital paulista A gente se vê por aí Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo E de São Paulo nunca mais quero sair Nossa cidade é feita Uma selva de pedra Que abriu a porta do sol Pra receber o mundo inteiro Nossa cidade é feita Coração de mãe Cada canto é um sotaque Deste povo brasileiro Nessa metrópole a gente se encontra Capital paulista A gente se vê por aí Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo nunca mais quero sair Nessa metrópole a gente se encontra Capital paulista A gente se vê por aí Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo nunca mais quero sair E de São Paulo nunca mais quero sair Eu sou mais um que esta cidade abraçou E de São Paulo nunca mais quero sair E de São Paulo nunca mais quero sair Cheguei a maldizer a própria vida, me entregando a bebida por despeito e por amor Deixei a barba grande em meu rosto, pra esconder o meu desgosto, minha mágoa, minha dor Passei tanta vergonha dos amigos, que talvez por um castigo até fingiam nem me ver Algum sombavam deste meu fracasso, como se eu fosse um palhaço, sem ninguém pra socorrer Mas que bobo fui, quando acreditei no amor tão puro e inocente Sem saber que as vezes vem como flecha na alma da gente, ferindo o homem jogado ao chão como eu fiquei Porém aprendi, que ave ferida pode voar basta só querer Mesmo ferido encontrei razões pra sobreviver Aprendi a amar sem me entregar como me entreguei É como eu sempre digo, ave ferida também pode voar Vivi o meu momento glorioso, já senti um poderoso ou um dono de alguém Mas quando me encontrei no chão jogado, me lembrei de um ditado que ninguém é de ninguém Deixei de ser igual ave ferida, entregando minha vida corpo, alma e coração Mas que bobo fui, quando acreditei no amor tão puro e inocente Sem saber que as vezes vem como flecha na alma da gente, ferindo o homem jogado ao chão como eu fiquei Porém aprendi, que ave ferida pode voar basta só querer Mesmo ferido encontrei razões pra sobreviver Aprendi a amar sem me entregar como me entreguei Aprendi a amar sem me entregar como me entreguei Eu vou embora para sempre de sua vida Eu nunca mais quero falar do nosso amor Um homem triste e apaixonado sofre muito Mas não divide com ninguém seu grande amor Faz saudade Leve a minha paixão Deixou dentro do meu peito a cicatriz do meu coração Faz saudade Paga pelo mundo afora E deixa esse pobre homem morrer em paz Ao chegar a hora Eu vou embora para sempre de sua vida Eu nunca mais quero falar do nosso amor Eu nunca mais quero falar do nosso amor Um homem triste e apaixonado sofre muito Mas não divide com ninguém seu grande amor Faz saudade Faz saudade Paga pelo mundo afora Paga pelo mundo afora E deixa esse pobre homem morrer em paz Ao chegar a hora Ao chegar a hora Se o telefone Se o telefone me acordar dentro da noite Inconsciente eu chamar teu nome Desligue é engano Se você receber um buquê de flores E um bilhete anônimo com declarações de amores Não sou eu que estou mandando Se me encontrar fora de sua porta Não precisa me convidar para entrar É que errei que mereço Eu sou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mal Eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito Eu não falo por mim Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho Esbarrando nas pessoas Não vai pensar que é por você que estou sofrendo E de vez em quando Eu entro num mar de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a esbo Sem saber direito o que estou fazendo Se me encontrar fora de hora em sua porta Não precisa me convidar para entrar É que errei que mereço Eu sou coisa assim Se por acaso eu disser que ainda lhe amo Não leve a mal Eu devo estar um pouco alto Quando estou desse jeito Eu não falo por mim Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho Esbarrando nas pessoas Não vai pensar que é por você que estou sofrendo E de vez em quando Eu entro num mar de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas vagando a esbo Sem saber direito o que estou fazendo Eu e fico pelas ruas vagando A noite tudo é silêncio, tudo é tristeza Fazendo o meu coração solução de dor Olhando o manto negro da natureza Choro de tristezas e saudades do meu amor Nem a lua ilumina o meu caminho Vivo triste, tão sozinho Até o mundo é contra mim O destino carregou minha querida E deixou-me nesta vida Padecendo tanto assim Se ela não voltar Eu não sei qual será o meu fim Se ela soubesse as noites tristes que eu passo Se ela soubesse o quanto infeliz eu sou Talvez ela voltaria para os meus braços Matar esta saudade que no meu coração ficou O destino carregou minha querida E deixou-me nesta vida Padecendo tanto assim Se ela soubesse o quanto infeliz eu sou Se ela não voltar Talvez ela voltaria para os meus braços Talvez ela voltaria para os meus braços Matar esta saudade que no meu coração ficou Eu, 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 eu Numa longa caminhada, eu saí pela estrada, procurando te encontrar E andando sem destino, acho feito um menino, sem saber onde chegar Nos lugares que passei, só tristeza encontrei, mas deixei tudo pra trás Apesar do meu cansaço, eu sabia que em seus braços, encontraria minha paz Finalmente eu cheguei, e também te encontrei, sei que amo e sou amado Hoje deito em minha rede, minha viola na parede, e meu amor ao meu lado Ouço pássaros cantando, melodias entoando, como um hino pra se amar E assim vivo feliz, com o amor que eu sempre quis, é aqui o meu lugar Finalmente eu cheguei, e também te encontrei, sei que amo e sou amado Hoje deito em minha rede, minha viola na parede, e meu amor ao meu lado Ouço pássaros cantando, ouço pássaros cantando, melodias entoando, como um hino pra se amar E assim vivo feliz, com o amor que eu sempre quis, é aqui o meu lugar E assim vivo feliz, com o amor que eu sempre quis, é aqui o meu lugar E assim vivo feliz, com o amor que eu sempre quis, é aqui o meu lugar Amargura pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que senti E as campinhas que eu brincava com o aninho E a palmeira que meu velho pai mandou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus a boa poço verde da esperança Meus tempinhos de criança que não voltam nunca mais Esta é a homenagem a todo meu povo Dona bem-vinda, seu Mousaíra, Tia Amélia, João da Loura e todos os demais Eu, pé de cérebro, desfoliado já sem vida Final amado de uma rose a esperança O Mounjolinho, quero ouvir suas batidas A embalar a minha alma de criança Mansos e capos que brotavam lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, em te amar até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus na roupa, poço verde da esperança Meus tempinhos de criança que não volta nunca mais Veja aquele barco que vai quase sumindo de vista Na imensidão do grande mar Seguindo pelas águas de mansinho Ao chegar a um cantinho Lhe espera para ancorar Parece que vejo os navegantes Sorrindo a cada instante Em que a terra vai ficando além Só vendo o horizonte, o céu e o mar Na certeza de chegar ao encontro de alguém Minha vida É como um barco a navegar também Sem destino vai seguindo Pouco a pouco vai sumindo Se perdendo no mar Sem ninguém Carregando A grande mágoa de um coração Desvairado por amor Quase explodindo de dor No mar da triste solidão Amor Minha vida é como um barco A navegar também No mar da vida vai seguindo Pouco a pouco vai sumindo Tão sozinho E sem ninguém Parece que vejo os navegantes Sorrindo a cada instante Em que a terra vai ficando além Só vendo o horizonte, o céu e o mar Na certeza de chegar ao encontro de alguém Minha vida É como um barco a navegar também Sem destino vai seguindo Sem destino vai seguindo Pouco a pouco vai sumindo Se perdendo no mar Sem ninguém Carregando A grande mágoa de um coração Desvairado por amor Quase explodindo de dor No mar da triste solidão Solidão Enn Aquinas D, no marar Se Harbor N 18 N 18 N 18 Ou Wou Wou O O O O O O O Tchau.